Tenho certeza que no final desse vídeo você vai saber exatamente o que você deve fazer para trabalhar em casa. Fala galera, Thiago Campos aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente 8 ideias para você trabalhar em casa, sendo que dessas ideias aqui, 6 delas vai ser para você trabalhar em casa sem internet e 2 delas vai ser para você trabalhar em casa com a internet. Sendo que essas duas que eu vou te mostrar aqui no final do vídeo são ideias que eu uso e que eu aplico nos meus projetos. Fica comigo até no final desse vídeo porque eu vou te mostrar alguns resultados de alguns projetos que eu tenho para te motivar e te mostrar que realmente funciona trabalhar em casa, porque hoje eu vivo exclusivamente disso. Eu também sou uma dessas pessoas que foram atropeladas pelo desemprego no Brasil e também queria procurar formas de ganhar uma renda extra. Então, eu vou te mostrar aqui exatamente essas 8 ideias que eu tenho para você trabalhar em casa e já começar a partir de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, há 6 ideias para você trabalhar em casa sem internet. A primeira delas é passear com cachorro de outras pessoas. Todo mundo já está cansado de saber que um animal precisa de passear, precisa sair, principalmente quando mora em apartamento. Só que o que acontece? Muita gente não tem tempo para sair com esses animais e depende de outras pessoas para estar saindo. Você pode estar trabalhando dessa forma, que no caso você vai pegar cachorro de outras pessoas e levar eles para passear e ser remunerado por isso. Conheço bastante gente que ganha bastante dinheiro trabalhando apenas disso. Essa prática nos Estados Unidos é muito grande, só que aqui no Brasil também ela está crescendo bastante e funciona. Então, é uma ótima ideia para você estar trabalhando em casa. Então, a segunda dica aqui, você tem um espaço aí na sua casa que pode estar reservando para uma outra pessoa. Uma ótima ideia para você seria se cadastrar no Airbnb, que nesse site você consegue lá estar disponibilizando o seu espaço para uma outra pessoa, por exemplo, que está visitando a sua cidade, ficar hospedado. Que em vez de hospedar em um hotel, vai hospedar em sua casa. Muita gente não gosta desse mercado, só que tem bastante pessoas que vivem exclusivamente disso e ganham bastante dinheiro. Então, vai depender de cada caso. Porque a pessoa, ela vai economizar bastante porque vai pagar mais barato para você do que pagar em um hotel. E para você é bom porque seu espaço já estava livre mesmo e você vai estar recebendo por isso. Então, é uma ótima forma também. Então, se você sabe uma outra língua, como inglês e espanhol, você pode estar trabalhando como tradutor. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Orkani e do 99Freelas. Que nessas duas plataformas, você vai encontrar trabalhos de traduções. Então, você também pode ganhar uma grana aí trabalhando em casa, traduzindo texto, e-book, alguma coisa assim. A quarta ideia aqui, qual que é? Você está trabalhando com comida congelada. Hoje em dia, na correria que todo mundo está estudando o dia inteiro, trabalhando, chega em casa, não tem nem tempo de cozinhar e se alimentar direito. É aí que entram essas pessoas que estão trabalhando com comidas congeladas. Você vai fazer várias comidas, colocá-las em lugares separados e congelá-las. Que assim, a pessoa que não tem tempo, ela só vai pegar a sua comida, colocar no micro-ondas, colocar lá 5, 10 minutos e já vai estar pronto. Também é um ótimo mercado se você sabe cozinhar e gosta disso. Então, a quinta ideia aqui é trabalhar com doces. Por exemplo, se você também gosta de cozinhar, fazer bolo, doce, para festa, para casamento. Ou até vender também bolo de pote, que está em tendência no mercado. Também é uma ótima forma para você. E assim, você vai estar trabalhando em casa, fazendo uma coisa que você goste e ainda ganhar uma bela grana por isso. Então, se você é uma daquelas pessoas que tem bastante habilidade de trabalhar com crochê ou qualquer outra coisa artesanal. Uma ótima dica aqui para você é você estar fazendo seus próprios produtos e você vender. Vamos supor que, por exemplo, almofada, toalha, tapete, pano de prato. Ou seja, qualquer coisa artesanal que você possa fazer e vender depois. Então, agora eu vou te mostrar as duas ideias para você estar trabalhando em casa pela internet. Essas duas ideias que eu vou te mostrar aqui é exatamente o que eu aplico hoje nos meus projetos e que me proporciona trabalhar em casa pela internet. Então, a primeira ideia é você trabalhar como revendedor. Você vai comprar um produto no atacado, ou seja, bem mais barato e vender ele mais caro no varejo. Que assim você vai ficar com lucro. Eu comecei bem pequeno nesse mercado e só que o que eu fiz? Eu fui pegando o lucro e reinvestindo o meu próprio negócio. E hoje eu tenho uma loja virtual e também tenho uma conta dentro do mercado livre, que é o maior marketplace do Brasil. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador os meus resultados. Ou seja, tem vendas bem recorrentes e um faturamento bem alto. Não vou te mostrar isso aqui para não me engabar nem nada, eu só estou querendo te mostrar para você ver como funciona. Eu também comecei do zero e eu nem sabia o que eu ia trabalhar em casa pela internet. Só que eu tive persistência, tive consistência, pegando parte desse lucro e reinvestindo todo o meu negócio. Então, o que hoje me proporcionou isso. Então, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. Então, igual aqui no caso, essa aqui é a loja integrada, que é uma plataforma para lojas virtuais. Eu vou te mostrar aqui em vendas, por exemplo. Igual aqui, hoje é dia 27, que eu estou gravando esse vídeo. Igual aqui, ontem eu tive uma venda de R$260 aprovada. Essa aqui está aguardando pagamento ainda. Igual no dia 25. Tem essa aqui de R$75. Aí aqui, dia 25, teve várias vendas canceladas, porque se tivesse aprovado também já teria uma boa grana aí. Aí também tem essas aprovadas, que já foram enviadas para o cliente. R$62,00, R$278,00. Essa aqui que ainda não foi aprovada, que é boleto no caso, R$155,00. Essa aqui também é no dia 25, de R$516,00. Dia 24. Essa aqui ainda não foi aprovada. Tem essa aqui que já foi enviada. Essa de R$186,00. Dia 24 foi bem fraco mesmo. Agora aqui, dia 23 também, teve bastante venda. R$184,00, R$186,00. R$759,00. Aí gira em torno disso aí. Agora no caso, o faturamento que eu tenho dessa loja é em torno aí de R$700,00. Geralmente é uns R$20,00 por mês, mais ou menos. Igual também tem essa conta aqui também no Mercado Livre. Tá aqui meu nome, Thiago, tudo. Tá aqui dia 27. Igual aqui no caso, essa conta no Mercado Livre, igual só hoje, eu já tive 7 vendas. E ontem, no caso, eu tive 11. Aí aqui, semanal. É R$32,00 a partir de segunda-feira. Semana passada eu vendi 82 vendas. Aí há duas semanas, 91. Aí que em mensal, é 322 vendas. Vou te mostrar mais perto. 322 vendas e mês passado, 291. Ou seja, no Mercado Livre aqui, eu giro em torno aí de 300 vendas por mês, mais ou menos. Ou seja, umas 10 vendas por dia. Eu vou te mostrar aqui também, em reputação, que no caso, o Mercado Livre, pra quem conhece, tem reputação. Que no início você é vendedor normal, aí tem Mercado Líder, Mercado Líder Gold e Mercado Líder Platino. Eu, no caso, aqui ó. Você pode se tornar Mercado Líder Gold. Que no caso, é a segunda premiação do Mercado Livre. Você precisa ter R$125.000,00 de faturamento. Igual no caso que eles estão falando. Você tem atualmente R$87.000,00. Que no caso, pra mim, ainda falta muito. Eu acho que esse ano ainda eu pego aqui o Mercado Líder Gold. Que no caso, é uma pessoa que gira em torno aí de R$125.000,00 do Mercado Livre. Então, pra você ver que realmente funciona. Trabalhar como revendedor. Que no caso, eu compro produto bem mais barato e vendo ele mais caro. E o lucro fica pra mim. E é importante também que lembrar que esse R$125.000,00 aqui é em torno de 3 meses. Que no caso, aí dá uns R$42.000,00 por mês. Minha conta aqui, atualmente, já tá girando em torno aí de R$25.000,00 todo mês. Isso aqui fora a loja virtual. Então, só na loja virtual e dentro do Mercado Livre. Eu vendo aí mais de R$50.000,00. Então, se você tem um lucro aí de 30, 40%. Que geralmente é o que a gente tem. Dá um bom dinheiro também. E eu também trabalho como afiliado. Agora eu vou te falar sobre afiliado. Então, a última ideia aqui é você estar trabalhando como afiliado. Você vai se cadastrar aí nas plataformas mais conhecidas. Que é Hotmart, Eduze, Monetize. E se afiliar a um produto. Que no caso, quando você vender esse produto. Você vai ganhar uma comissão aí que gira em torno de 40% até 60%. Que é uma comissão bem boa no caso. Eu deixei aqui pra te ajudar. Na descrição desse vídeo, um mini curso gratuito. Que vai te ensinar exatamente passo a passo. Pra fazer suas primeiras vendas como afiliado. Então, não deixe de acessar aí o mini curso. Que ele tá muito bom. Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado do vídeo. E deixe no comentário aí. Qual ideia que você vai estar trabalhando a partir de hoje. Então, é isso. E até o próximo vídeo.